Com o José Oliveira e o Galego, vamos à manchete de jogo. Jogo do Brasil, eu vi um pedaço. Ah, você nem viu? Não, vi um pedaço do jogo e vi um lance. Mas não estou preocupado com o resultado, não. Eu acho que o Neymar está preocupado em pintar o diabo daquele cabelo dele. É preciso que o cara seja profissional, rapaz. Eu vi um comentário do Tostão hoje, em um jornal de São Paulo, e ele falando a mesma coisa. O cara toma o tempo no chão, então ali ele vai irritando o adversário e leva a falta. Soltar bola, cara! É difícil, rapaz. Preocupado com o cabelo e com a marquezinha. E como é que vai? E mulher acaba com o jogador. Quando eu era craque no Diocesano, quando eu conheci minha namorada, eu nunca mais joguei bola. E no dia que eu fui pedir para casar com ela, que eu não tinha nada, eu não pegava nem na bola mais preocupada, que eu pedia a viaria para casar, eu não tinha condição de sustentar. Mas Deus me ajudou. Não, isso aí não, isso aí é contra o amigo meu, né? Deu certo. Manchete, meu caro Gomes de Oliveira. Olha, essa manchete é interessante. Olha, os juízes estão proibidos de postar nas redes sociais algumas mensagens. Principalmente por causa do período eleitoral. Certo. Certo? O objetivo é evitar que os juízes se confundam com as suas paixões políticas. Então receberam essa orientação do judiciário. Olha, vocês podem ter suas redes sociais, mas não opinar nada em relação à política. Nós estamos vivendo um período eleitoral importante. Então, nada de postagens políticas. O que você achou dessa decisão? Isso é correto, a mesma coisa do apresentador. Nunca vou ter um candidato para ele perder, mas não vou dizer quais são. Que é um direito meu de privacidade. Exatamente. Então eu acho que o juiz não pode, ele pode ser partidário de alguém, de um amigo, mas não pode chegar à imprensa para divulgar porque não é correto. Não é correto. Correto, concordo com você, Galego. Hoje nós concordamos em tudo, hein? Menos na falta do Miranda. Continua dizendo que ele foi empurrado. Continua dizendo que não foi falta. E aí, está aí nas redes sociais, os juízes ficam impedidos de postar por recomendação do judiciário, decisão prudente do judiciário brasileiro para que evitem postagens em relação à política. Todo mundo tem paixão política, todo mundo vota em alguém, mas o prudente é não manifestar essas intenções. Eu não estou entendendo uma coisa. O zagueiro estava bem aqui para cabecear, o cara ia empurrar para lá. Como é que eu vou cabecear a bola? Diz aí. Ah, pelo amor de Deus. Primeiro que você não pode marcar na frente do jogador. Você tem que marcar de lado e de para trás. Mas ele foi empurrado, apreceu lá. Então, na sua casa, passou outro jogo. Rapaz, você viu o jogo? Viu um pedaço do jogo. E, geralmente, conhecimento foi na hora que ele empurrou o zagueiro do Brasil. Vamos chamar a reportagem? Porque, senão, nós vamos nos desentenderam aqui. Nós estamos concordando em tudo hoje. Vamos lá, reportagem de hoje. Mas, amigo, mostra aí a Rua Porto, que a coisa lá até é complicada e o cara vai ser multado. Para nem costa, rapaz. Deixa de se preocupar com o Brasil, rapaz. Coloca a matéria que eu acho que é mais importante, que é aquele cabelo rei do Neymar. Vamos lá. Ficou bonito o cabelo dele. Vem, gente, mais lixo aqui. Rua Porto, vem cá, minha filha. Olha essa Rua Porto aqui. Tem até colchão. Tudo quanto não presta. Me diga uma coisa. Quem joga lixo aqui? Ninguém sabe. Vem em todo lugar. Da outra rua ali, em todo lugar, vem jogar lixo aqui. Carniça, vem tudo. Carniça, vem jogar tudo aqui. Meu povo daqui de perto, não. É daqui de perto também. Vizinho, tudo. A gente reclama, faz xingar a gente. Aí a gente deixa de mão, não fala. Agora, me diga uma coisa. Eles jogam lixo aqui pela manhã, à noite? É, mas é à noite. Porque pela manhã a gente fica aqui na porta, que eu trabalho. Eu só chego aqui de tarde. A gente joga de noite. Qualquer hora a gente joga aqui. A gente pode estar aqui, a gente joga. De quem joga lixo aí? A gente tá aqui de perto, né? O povo aqui da comunidade mesmo joga lixo. Joga bicho morto. Tudo aqui, enquanto é aí. Mas me diga uma coisa. Esse terreno era limpo ou sempre foi desse jeito? Não, eles limpam, mas aí quando limpa o dono não vem murar, já foi comunicado o dono. Ele não vende nem nada e a comunidade começa a jogar tudo aí, de novo. Tá ok. Tá aí, portanto, a manifestação do povo, a manifestação do povo na rua Porto, porque isso aqui é uma pouca vergonha. Olha aí, colchão rélho. É um negócio sério. Uma imundície, não tem quem aguente. Não tem quem aguente. À noite tem muriçoca, né? Demais. Tem uma criança que não dorme de noite. Por causa da muriçoca? Por causa da muriçoca, por causa do lixo. Tá ok. Tá aí, portanto, essa matéria diz respeito a essa falta de responsabilidade. Porque quando você jogar lixo aqui, vai trazer todo tipo de doença. Então é preciso que nós também tenhamos um pouco de responsabilidade para não ficar culpando só a prefeitura, porque era limpo, o cara vai sujar de novo, aí fica difícil. E tem uma nota aqui, viu, sujão? Você que suja aí e tá me assistindo agora, o gerente de fiscalização da SBU Sul, Rogério Rodrigues. Seu Rogério, boa tarde. Informa que uma equipe vai ao local para identificar o proprietário e notificá-lo para que ele faça a limpeza e isolamento da área. Porque é uma vergonha a prefeitura mandar limpar essa rua e você vai suja de novo. Então tem que ser multado. Parabéns, STU. Obrigado. Abrabéns!